Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminha no deserto, luz na escuridão Este é quem tu és Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminha no deserto, luz na escuridão Este é quem tu és Estás aqui, cantando histórias, só te adorei, te adorei Estás aqui, curando multidões, te adorei, te adorei Estás aqui, transformando histórias, te adorei, eu te adorei Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminha no deserto, luz na escuridão Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminha no deserto, luz na escuridão Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminha no deserto, luz na escuridão Meu Deus de milagres, caminha no deserto, luz na escuridão Meu Deus de milagres, caminha no deserto, luz na escuridão Amém 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 Amém